Em Passos, um suspeito foi flagrado furtando uma câmera de uma casa. Até as câmeras de segurança estão sendo furtadas. Vamos ver. Repare esse homem caminhando na Rua das Dálias, no bairro Califórnia, em Passos. Parece uma cena comum, cotidiana. O local está deserto, mas tudo aconteceu durante a noite. São quase 10 horas. Veja que o homem observa as fachadas das casas. Na sequência, ele desaparece da cena. Segundos depois, a câmera mostra ele mexendo no equipamento. De acordo com o dono da casa, ele furtou a câmera. As imagens foram compartilhadas para que o suspeito seja identificado. O caso é investigado. Olha, o que é colocado ali no local para poder fazer a segurança é alvo dos bandidos. Pelo amor de Deus! Olha isso, ele furta a...